Olá, queridos amigos. Neste capítulo, Paulo e Silas continuam sua jornada missionária, pregando em Tessalônica, Bereia e Atenas. Os judeus fizeram o possível para arruinar a missão de Paulo, mas mesmo assim, eles continuaram e encontraram pessoas receptivas. Paulo adaptou sua mensagem de acordo com o contexto cultural, o que é especialmente perceptível em seu discurso no Areópago, em Atenas. Deixando Filipos, Paulo e Silas viajaram para Tessalônica. Aqui lhes foi dado o privilégio de se dirigirem a grandes congregações na sinagoga judaica. Sua aparência deixava à mostra o vergonhoso tratamento que haviam recebido recentemente. Os apóstolos, os missionários Paulo e Silas chegaram até Tessalônica, onde pregaram na sinagoga durante três sábados. Eles usaram as escrituras para mostrar que Jesus é o Messias que deveria sofrer e ressuscitar. Poucos judeus, mas muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres proeminentes acreditaram e se juntaram a eles. Mas um grupo de judeus opositores era zeloso e incitou uma multidão a acusar Paulo e Silas de agirem contra os decretos do imperador, proclamando outro rei e não Jesus. Jazon e outros crentes foram presos, mas foram liberados após pagarem fiança. Depois de serem enviados à Bérea pelos irmãos, Paulo e Silas encontraram um público mais receptivo. Os judeus berianos examinaram as escrituras diariamente para verificar os ensinamentos de Paulo e muitos acreditaram, inclusive mulheres gregas da alta sociedade e vários homens. No entanto, quando os judeus tessalonicenses chegaram à Bérea e causaram agitação, Paulo foi enviado ao mar por segurança, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Paulo seguiu para Atenas, instruindo Silas e Timóteo a se juntarem a ele em breve. Em Atenas, Paulo ficou angustiado ao ver a cidade cheia de ídolos e discutiu com judeus e filósofos na sinagoga e na praça. Eles o levaram ao Areópago, um centro de debates filosóficos, para ouvir seus novos ensinamentos. Paulo observou um altar para o Deus desconhecido e usou-o para explicar que o verdadeiro Deus, o Criador do mundo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele falou sobre o arrependimento e a ressurreição de Jesus Cristo, o que provocou que não zombaria em alguns, mas interesse em outros. Alguns, como Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, acreditaram e se juntaram a Paulo. A cidade de Atenas era a metrópole do paganismo. Nela, Paulo não se encontrou com uma população crédula e ignorante. Em todos os lugares se viram estátuas de seus deuses como uma vasta galeria de arte. De cidade em cidade, os pregadores da verdade sofreram perseguição, mas não pararam de pregar. Continuaram proclamando o Evangelho de Cristo. O exemplo de Paulo nos mostra que devemos nos adaptar a todos os contextos culturais, ele nos ensina a sermos ousados e criativos ao compartilhar nossa fé e a sempre trabalhar, guiados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Ótimo dia!